Os casos de dengue seguem aumentando no interior paulista. Os sintomas são febre alta, erupções na pele, dores nos músculos e nas articulações. Em casos mais graves, pode até levar à morte. Não deixe acumular água em pneus, vasilhas, coloque areia nos vasos de plantas e fique de olho se o seu vizinho também faz a parte dele. A prevenção é sempre o melhor remédio. Vamos juntos na luta contra a dengue. Iniciativa SBT. Obrigado.